Nunca as pessoas consumiram tanto conteúdo. E nunca se produziu tanto conteúdo. De todo tipo. Esse é um momento rico e de transformação do jornalismo. Então, por que vemos tantos jornais e revistas fechando? A resposta dessa aparente contradição pode vir de algo totalmente inesperado. Do Uber. Você pode achar que o Uber não tem nada a ver com jornais. Mas acredite, ele pode salvar essa indústria. Na verdade, qualquer serviço pode se beneficiar dessa história. Inclusive, o seu. Há duas semanas eu publiquei um vídeo sobre a polêmica dos sites que chutam os seus usuários que usam adblockers. Acontece que os veículos de comunicação insistem em modelos de negócios e de produção que não se alinham mais com seus próprios usuários. E as pessoas não aceitam mais isso. Argumentei que os usuários não aceitam mais aquele modelinho de negócios velhos baseado só em assinatura e publicidade. Desde então, as pessoas vêm me perguntando. Ué, conteúdo não tem mais valor então? Pois é, daquele jeito que as empresas de comunicação vêm trabalhando há 150 anos, não tem mais valor mesmo. Mas ele é fundamental para o negócio. Quem vai me ajudar a explicar essa aparente contradição é o Uber. Aliás, essa explicação serve para virtualmente qualquer serviço. Ué, mas o Uber? O que ele tem a ver com um jornal? Ou com um varejo ou um profissional liberal? Acontece que hoje em dia não basta ser bom naquilo que você faz. Você tem que entregar o produto do jeito que o usuário quiser, no lugar que ele quiser. E é aí que reside o valor. É aí que o usuário percebe o valor e onde ele está disposto a pagar. Sei que é meio confuso, mas vou explicar. Vamos pegar o Uber. Ali, a commodity, que é aquilo que todo mundo faz igual, é o transporte de passageiro. Como assim? Esse não é o negócio dele? Não exatamente. O que diferencia o Uber de um taxista convencional é a garantia que o usuário tem de quando ele chamar o motorista pelo celular, ele vai chegar um carro novo, limpo, bacana, o cara vai ser educado, vai ter um papo bom, o serviço de bordo vai ser interessante. Embaixo de tudo isso, claro, tem o transporte do passageiro. Mas não é isso que as pessoas estão querendo pagar. Não é aí que está o diferencial. É por isso que os taxistas estão perdendo essa briga com o Uber, porque eles continuam querendo concorrer nessa camada inferior do serviço onde não está mais o valor. E não tem como eles ganharem disso daí, a menos que eles realmente consigam fazer o governo colocar aí uma lei retrógrada ou então eles partam para a agressão. E nesse caso, eles continuam perdendo, porque as pessoas não aceitam mais um negócio desse. Agora vamos pensar no varejo. Lá, a commodity são os produtos e a venda dos produtos. Já há muito tempo, o varejo vive uma situação dramática, porque um lojista não consegue se diferenciar do outro, porque todo mundo faz tudo do mesmo jeito. Daí o que a pessoa começa a fazer? Começa a diminuir o preço e começa a investir pesadamente em publicidade, queimando a margem até o limite da irresponsabilidade. E a ascensão, a popularidade do e-commerce só fez a situação piorar ainda mais. E tem como fazer diferente? Claro que tem. Você já ouviu falar de carrinho em casa e rabicho? Se não ouviu falar, vai atrás. Essas duas startups descobriram uma maneira de colocar uma camada de valor extra em cima do varejo. Eles perceberam que tem muita gente que não tem tempo, ou não gosta, ou simplesmente não quer fazer as suas próprias compras. Então eles conseguiram criar um serviço que faz a compra para essas pessoas de uma maneira criativa e interessante. Ah, mas esses dois negócios são pequenininhos, né? Quero ver um negócio grande fazer uma coisa criativa. Ah é? Então que tal a Amazon? Os caras já são conhecidos por realmente se esforçar e atender muito bem o cliente. Mas o Jeff Bezos, o cara investe muito dinheiro para criar maneiras criativas de realmente surpreender. Talvez a mais ousada delas dos últimos tempos seja a entrega de produtos em até meia hora feita por drones, um negócio que ainda está em teste, mas que tudo indica que vai para frente. Bom, mas a gente começou a nossa conversa falando de empresas de comunicação. E nesse negócio, o conteúdo é a commodity, mesmo que seja um excelente conteúdo. Mas como assim? Bom, as pessoas sempre tiveram e sempre vão ter a necessidade de se informar. Antes da internet, elas faziam isso lendo jornal, lendo uma revista, ou sei lá, vendo televisão, ou rádio. Só que existia um consenso de que para você se informar bem, você tinha que assinar um jornal ou uma revista. E as pessoas pagavam por isso. Mas é que elas não tinham muita opção. E as empresas de comunicação, elas cresceram achando que o que elas vendiam era informação. Nada mais equivocado. Claro que o conteúdo é importante. Sem ele, esse negócio não existe. Só que o que as pessoas realmente estavam pagando era a edição desse material, a organização em páginas, a impressão, a entrega. E isso funcionou muito bem, enquanto essa era a única opção das pessoas se informarem bem. Só que essas empresas não são mais a única opção para se informar hoje. Hoje, todo mundo parece que produz conteúdo. E tem gente fazendo conteúdo muito bom. Empresas que aparentemente não tem nada a ver com isso estão fazendo conteúdo. Por exemplo, veja o caso da Red Bull. Os caras fabricam energéticos, certo? Então entra lá no site deles e dá uma olhada aqui que aparece. Está muito difícil ganhar dinheiro vendendo conteúdo. Mas dá para ganhar muito dinheiro graças ao conteúdo. Assim como o transporte de passageiros para o Uber, o conteúdo para a empresa de comunicação serve para viabilizar vários negócios, mas ele não é mais o negócio. Algumas empresas já perceberam isso. Por exemplo, o Vice ou o Catraca Livre aqui no Brasil. Eles perceberam que o conteúdo é fundamental para aumentar a reputação da marca da empresa e aumentar a sua popularidade. Dessa forma, eles conseguem criar e viabilizar outros negócios onde eles realmente estão ganhando dinheiro. A gente está aqui falando de conteúdo jornalístico, mas teve um outro tipo de conteúdo que foi arrasado por um tsunami. A música. A indústria fonográfica lutou por 20 anos contra a tecnologia. A primeira batalha, aquela lá contra a troca de arquivos de MP3, contra o Napster, eles ganharam. Mas aí, a Apple lançou o iTunes e mudou completamente o negócio. Vendendo faixas individualmente a 99 centos de dólar, quem é que ia querer continuar comprando CD? A Padical veio com serviços de streaming, como o Spotify e a Apple Music. Pagando um pouquinho, o usuário tem acesso irrestrito a um acervo de música enorme. Quem é que vai querer continuar comprando CD? O modelo aí já era. O consumidor adora isso aí. As grandes estrelas é que não curtem muito. Elas dizem que elas recebem muito pouco dinheiro desses serviços, muito menos do que elas ganhavam quando elas vendiam CDs. Só que eles não vendem mais CDs. A música virou commodity. E a pegadinha é que esses novos serviços, eles não estão aí substituindo os discos. Eles são plataformas para divulgar e para fortalecer a imagem do artista. E isso democratiza a indústria da música. As grandes estrelas estão mesmo ganhando menos dinheiro hoje do que elas ganhavam. Em compensação, tem um monte de outros artistas aparecendo aí, gente que jamais teria chance na época em que a indústria fonográfica mandava e desmandava e dizia o que você tinha que ouvir. E isso é muito legal. Por isso, esse pessoal que é contra esses serviços, que diz que o Uber explora os motoristas, que ganha dinheiro sem fazer nada, esse pessoal não tem a menor ideia do que está falando. Isso é uma visão maniqueísta e rasa da realidade. Todas essas empresas, elas ganham dinheiro porque justamente elas conseguem atuar naquele lugar em que hoje o usuário vê valor. E ainda criam oportunidade para muita gente. Não vejo nenhum problema nisso. Esse pessoal é como o Elton John. Imagine só, em 2007 ele propôs o fim da internet. Porque segundo ela, ela estaria destruindo a indústria musical e as relações interpessoais. Na verdade, ele estava reclamando porque ele estava vendendo menos CDs por causa da internet. Elton John, eu gosto mesmo das suas músicas muito, mas eu prefiro ouvir no Spotify. Mas eu prometo que no próximo show eu vou, desde que eu perceba valor naquilo. Meus amigos, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no curtir aqui embaixo. E se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um fraternal abraço. Tchau! Tchau!